Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo, então aí hoje eu gostaria de falar sobre um tópico muito interessante, que é o quê? Que é como vocês desejam envolver os seus negócios aí, desenvolver os negócios com a China e como abordar os chineses de uma maneira adequada, né? Muita gente quer fazer negócio com a China e não sabe como abordar os chineses de uma maneira adequada. Com certeza a cultura deles é diferente, então é isso que eu gostaria de abordar no vídeo aí hoje para falar para vocês, né? Mas antes de mais nada, é importante lembrar que a cultura chinesa é muito diferente da nossa cultura, né? Da cultura ocidental, então por isso que é fundamental conhecer as particularidades para evitar o mal entendido entre os dois lados, né? Ou seja, o constrangimento entre uma cultura diferente com a cultura chinesa. Então a gente tem que lembrar sempre isso em consideração para evitar qualquer desentendo, por exemplo, desentendimento entre as duas partes, né? Então a primeira dica que eu dou para vocês aí que querem saber como entender e como fazer essa parte de relação entre China é super importante entender e ter interesse na cultura e costumes dos chineses, pois isso é visto como uma forma de respeito e consideração. É tão legal ele saber da cultura brasileira como você também entender da cultura chinesa, né? Isso é muito importante, manter sempre uma postura bem de respeito, né, cara? E amigável durante as negociações, pois a confiança aí é um elemento chave entre a cultura chinesa. Então você sempre tem que ter essa confiança, não, eu gosto da cultura chinesa, chinês é isso. E também tentar entender, né? Mesmo você não gostando, é super importante você estar entendendo a cultura dos caras para evitar qualquer tipo de problema, né? Mas uma outra dica bem importante é ter em mente que os chineses valorizam muito a hierarquia, ou seja, a pessoa que está no topo dele aqui, o cara mais velho, isso é super importante e é necessário ter muito cuidado na forma como você dirige as pessoas que estão envolvidas aí nessa negociação, né? O chefe, as pessoas mais velhas, isso é super importante para você entender e também sempre utilizar os títulos de forma correta. Ah, o senhor, a senhora, essas coisas que a gente já sabe, mas é super importante a gente estar utilizando aí para valorizar realmente pelos chineses e é importante prezar bastante isso no processo aí de negociação, né? Ver quem é mais velho, quem é o chefe, respeitar, independente de quem for, você sempre tem que estar respeitando a pessoa ali, principalmente quando você está fazendo bastante negócio. Se você está falando com o dono, com certeza o tom deve ser bem diferente, você está falando com uma vendedora, né? Então isso você tem que também prestar bastante atenção quando você estiver fazendo essa parte de comunicação com os chineses em geral, né? É super importante também valorizar a questão de honestidade e transparência. Não adianta você querer sempre levar vantagem em cima dos chineses que, cara, você vai perder. Os chineses têm 4, 5 mil anos de história e de negociação, sei lá quantos mil anos, mas os caras vendem há muito tempo. Então você também tem que ter essa questão de transparência. E fala a verdade, cara, se você chegar a mentir, os chineses vão identificar em 2, 3 palavras que você vai falar, eles vão conseguir entender. Então, para se você quer se envolver mais com os negócios com a China, você tem que lembrar que isso é bem importante. Outra coisa bem legal para estar falando é como abordar os chineses de uma maneira, adequada, é construir uma relação de confiança e respeito mútuo, né? Você tem que tratar eles como amigos, né, cara? Não adianta você querer pegar os chineses e achar que vão utilizar eles aí como forma de negócio. Só quer dinheiro, dinheiro, só quer barato, barato, barato. Cara, que isso não vai à frente. Eu acho que a relação, ela é muito importante para você fazer uma relação com os chineses e entender o que eles estão passando, quem são eles e abordar de uma maneira como amigo, cara. Não adianta você querer só falar negócio, 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 que ele vai chegar e ficar, cara, esse cara não está com nada, só está mexendo o saco, só está me aloprando. Então, eu tento utilizar eles aí como uma forma de amizade, fazer essa relação, né, cara? Isso é importante para qualquer negócio, independente se é o chinês, se é o brasileiro, se é o europeu, se é o americano. Essa relação de confiança é super importante para quando a gente está fazendo negócio. Ah, se a pessoa não é de confiança, você faz um, dois, três negócios com ela ali, você já se toca e acaba mandando embora, o famoso mandando empastar, né? Porque, cara, ninguém quer fazer negócio e ficar perdendo tempo com uma pessoa que não é confiável. Então, é isso, cara, a maneira de abordar o chinês é ser verdadeiro, ser transparente, ser objetivo, não ficar enrolando, não ficar contando história, contando vantagem, que eles não estão aí para escutar esse tipo de vantagem de brasileiros que às vezes acabam contando quando querem comprar de chineses, né? Já vi muitas histórias, já participei de muitas reuniões aí de brasileiros que chegavam na China e contavam histórias. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, meu objetivo é esse. E aí, no final das contas, eles chegavam e falavam, consegue preço, consegue prazo de pagamento. Os caras tentavam comprar um produto sem ter o capital da China na primeira importação. E, cara, é uma coisa que não tem como dizer que, ah, o amigo meu fez, isso fez, eles fizeram. Cara, independente que for a primeira compra, você vai ter que comprar à vista para depois criar essa relação com os chineses, entenderem eles, quem são eles, para quem sabe lá na frente você conseguir um prazo de pagamento, conseguir um preço mais barato. Para você criar essa relação, primeiro você tem que fazer uma compra e você tem que mostrar que tem poder. Tem poder de compra, né? Senão os chineses simplesmente vão falar, ah, cara, esse cara só está me incomodando, vai fazer uma compra de um pedido aí de 5, 10 mil dólares e nunca mais vai fazer compra nenhuma. Então essa relação é super importante vocês estarem fazendo com os chineses para conseguir construir essa amizade com eles, que é o famoso guanxi, né? Que é o relacionamento entre eles, para que os seus negócios sejam de sucesso e não tenham problemas aí para frente e você consiga comprar de prazo e tudo mais, que é o objetivo sempre conseguir o melhor preço aí no seu processo de negociação, né? Beleza, espero que tenham gostado. Foi mais como construir essa relação de confiança com os chineses, é bem importante você estar fazendo isso e muito obrigado por assistir aí, espero, agradeço bastante se vier até o final. Vou continuar fazendo mais esses vídeos claros, objetivos e diretos, que eu acho que é super importante estar criando esse conteúdo para vocês aí que querem saber como negociar com os chineses, como ter uma relação melhor com eles, eu acho que tudo vai parte da sinceridade, quem realmente vocês são, para você estar conseguindo construir uma relação boa com os chineses e ter bastante preço aí, que é o que, ou um bom prazo de pagamento, ou independente do que for, como eu falei anteriormente ali. Beleza? Se inscreve no canal, vou continuar fazendo mais vídeos aí falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é o que a gente conta aí no canal. Se tiverem dúvidas aí, deixa aqui embaixo, aqui embaixo tem a descrição do vídeo, vou continuar fazendo esses vídeos e sucesso a todos, vamos continuar fazendo esses vídeos aí falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é o que a gente conta no nosso canal aí. E qualquer coisa, manda uma mensagem no nosso WhatsApp aí, que vai ser um prazer em estar ajudando vocês. Valeu? Um abraço, até mais e fui!